A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Ainda que você está aí. Ainda que você está aí. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau A gente não sabe mais bom não. Oh, isso é lindo. Toma, sima. Sane, sima, cala, toma. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Atenção Vamos lá. 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 Vamos lá.